Boa noite, é o regresso das reportagens alargadas aqui ao canal Macau da TDM. Neste regresso vamos acompanhar o dia a dia dos bombeiros, uma profissão que está 24 horas ao serviço da sociedade. Vida por vida é uma reportagem da jornalista Rita Marques Ramos. Música Xiang Fousan é a única bombeira no quartel de Namvang. Além dela, existem apenas outras quatro mulheres em toda a corporação destacadas para operações de socorro. Ser bombeira nunca foi um sonho de menina. Quando decidiu trilhar este caminho, já vinha habituada a uma profissão onde predomina o género masculino. A ex-treinadora de uma equipa de futebol foi num desses dias a coordenar os jogadores que Xiang Fousan decidiu mudar de vida. Experimentou e ficou, mas quando entrou na corporação, a equipa não estava preparada para receber um elemento feminino. Música 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 O tratamento dos colegas para com ela nem sempre é de igual para igual, mas em certas ocasiões a Xiang reconhece que existem vantagens. Ainda assim, a profissão parece estar ajustada às características de Xiang, que se descreve como uma pessoa ativa e sem perfil para trabalhos monótonos. Música Em Macau, ao contrário do que acontece em Portugal, não há bombeiros voluntários. Todos são profissionais. Têm uma carreira na função pública que se inclui no Estatuto Militarizado das Forças de Segurança. Para aceder-se à carreira de bombeiro, Xiang passou por um processo de seleção, depois de ser admitida no concurso público de formação de bombeiro. Para entrar nos bombeiros, os candidatos têm de ter o ensino secundário complementar, o equivalente ao 12º ano no sistema de educação português, e ter entre 18 e 35 anos. Além de fazerem testes físicos, depois de passarem nos exames médicos, os candidatos a bombeiros têm de prestar provas escritas. Um teste, sobretudo, ao conhecimento geral. Depois de entrarem, os instruentos passam por 10 meses de formação, que começam na Escola Superior das Forças de Segurança. Temos que estar lá na Escola Superior, lá em Coluano, dois meses, e depois vamos para a Escola de Bombeiros, para conhecer como é que é o trabalho dos bombeiros, até treinos com os materiais, assim. E depois, desses 10 meses, vamos ser mesmo bombeiros. E, de seguida, somos obrigatórios a tirar um curso de paramédico, porque todos os bombeiros, agora em dia, têm de ter a mesma função, como bombeiro, como paramédico. Estes são alguns dos procedimentos que os bombeiros têm de saber para socorrer vítimas de acidentes e incêndios. Desde 2001, os bombeiros são obrigados a fazer um curso de paramédico durante três meses, o qual lhes permite receber um certificado de nível 1 de IMEI, sigla inglesa para Assistente de Emergência Médica. Uma formação que passou a ser obrigatória desde que, em 1998, o Serviço de Ambulâncias de Emergência passou das mãos da PSP para os bombeiros. O lema não deixa margem para dúvidas. Esta não é só uma profissão, é uma missão. No local, o Coleta Azul faz a distinção entre os paramédicos e os restantes bombeiros. Neste dia, não foi preciso entrar em ação. A ocorrência que acompanhámos não deixou vítimas. Adriano entrou na corporação há dois anos. Já depois de ter passado pelo curso de tradução português-chinês no Instituto Politécnico de Macau. E, infelizmente, não consegui acabar e daí pensei em entrar noutro caminho e fui experimentar para entrar para os bombeiros. O pai, que sempre se dedicou à vida de bombeiro, serviu de inspiração. Mas a indústria cinematográfica teve também uma cota-parte de influência para que decidisse apostar nesta carreira. A gente vê os filmes de bombeiros, vê que eles vão lá salvar as vidas e apagarem o fogo e daí também influenciou um pouco. A ficção está ainda assim muito distante da realidade. O dia-a-dia de um bombeiro não é, em regra, muito agitado. E o volume de trabalho é bastante constante de verão e de inverno. Todos os dias achas que põe um bocadinho a tua vida à prova? Não, acho que Macau, aqui em Macau não há assim muito perigo, por enquanto. Porque as ocorrências mais comuns são simples, digamos assim. Sim, são simples e é quase sempre todos os dias a mesma coisa. O certo é que um dia de trabalho representa não oito horas diárias, como na maioria dos empregos, mas 24 horas. Porque nunca se sabe qual é o caso em que vamos tratar. E temos de estar sempre preparados a ir trabalhar. Assim, de repente, na madrugada acordar. Mas não é tão linear assim. É que depois de 24 horas de trabalho, a equipa, composta por um mínimo de 12 bombeiros, fica de prevenção outras 24 horas. E só no dia seguinte entra de folga. A mudança de turno impõe uma passagem de testemunho. É preciso saber se tudo está pronto e a postos para servir qualquer emergência. Depois de recebermos a informação de um acontecimento, temos que descer para preparar para sair. Temos que sair do quartel dentro de um minuto e tentar chegar antes de seis minutos no local de acontecimento. Caso contrário, são repreendidos. O trabalho de bombeiro envolve diferentes operações. Não é só apagar fogos, não é? Não é só apagar fogos e abrir portas e, quando as pessoas estão presas em casa, tirar os objetos que estão pendurados ao ar, tipo janelas, assim, ou placares grandes. Temos que ir lá tirar, salvar animais também. Ainda assim, as ações operacionais mais comuns são mesmo os incêndios, sobretudo os domésticos. Saímos do quartel da área preta apenas com a indicação de que haveria um incêndio nas imediações do quartel. Chegados ao local, deparámos-nos com uma ocorrência comum, um fogão que ficou ligado. Quase um quarto dos casos de incêndio ocorridos nos primeiros seis meses do ano estão relacionados com estes acidentes casados. Mas casos como este, sublinha a corporação, têm vindo a diminuir. Já a saída de ambulâncias dos quartéis representa a grande maioria das ações operacionais. Não há dia que uma ambulância não saia do quartel. Últimos dados dão conta de que só nos primeiros seis meses, mais de 21 mil ambulâncias saíram em serviço. Ou seja, em média, 120 ambulâncias são chamadas diariamente. O corpo de bombeiros dispõe de 42 ambulâncias nos oito quartéis do território. Praticamente o triplo das que existem ao todo no hospital, na Cruz Vermelha, entre outras instituições de saúde pública. De acordo com a lei, o cidadão não precisa de pagar o serviço e não há qualquer impedimento legal em chamar uma ambulância. Os bombeiros dizem que não cabe à corporação avaliar quais as situações de emergência. Uma eventual alteração à lei, diz a corporação, tem de passar por instâncias superiores. Fong Siu Meng, de 47 anos, é um dos bombeiros há mais tempo ao serviço da corporação. Já soma 25 anos de trabalho e por isso sentiu a transferência de administração no papel de bombeiro. Palavras que Fong aprendeu durante a administração portuguesa. Poucas são, porém, decifráveis, mas Fong garante que ainda são utilizadas para continência. Da administração portuguesa ficaram ainda recordações de ensinamentos entre colegas. A transferência da administração não foi ainda assim a única grande mudança sentida pelos bombeiros. Afinal, em 17 anos a cidade transformou-se e os bombeiros sentiram isso na pele. Uma limitação que trouxe recordações a Fong. Mas o tempo todo, em 8 anos, publicou-se a nos últimos tentando, o tempo é o tempo a geração Então, o nosso deixamento, o nosso pessoal nos comuns e todos os tornei, e a gente faz um trabalho mas o problema não podendo do seu equipamento conseguido, e permitiu e nos instigamos nos escolarmos no doméstico nos compropeします Portanto, a gente tem uma alternativa A grande mudança na atuação dos bombeiros deve-se aos novos veículos, mas também ao surgimento dos grandes casinos, consequência do boom na indústria do jogo. O território sofreu uma expansão com os novos aterros e o alargamento da área territorial não vai ficar por aqui. A população também não para de aumentar e a um ritmo frenético. O governo prevê no espaço de 10 anos um total de 750 mil habitantes. A corporação planeia vir a ter cerca de 1.600 bombeiros ao serviço daqui a 5 anos, mais um terço dos efetivos existentes, até porque estão já previstos nesse espaço de tempo cinco novos quartéis na cidade e ainda uma nova escola de formação de bombeiros. A reportagem alargada regressa para a semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto